Salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal Fabi Seco. Olha só que nostalgia essa entrada do Playstation aqui, hein? Rapaz, vamos jogar o jogo mais conhecido do Playstation 1, né? O Crash, a famosa raposa. Vamos tá dando início aqui a uma gameplay, aonde nós vamos tá passando algumas fases. Não vou fazer uma série completa desse jogo aqui, é mais pra gente conhecer mesmo esse jogo. Dependendo se vocês deixarem nos comentários aqui, eu posso tá fazendo uma série completa desse jogo. A Naughty Dog, né? A Naughty Dog, desenvolvedora desse jogo aqui, é a mesma desenvolvedora de vários jogos na atualidade aí. Jogos bem importantes como o Wats Dog, né? Então vamos lá, vamos dar um start aqui. Não tem muito o que fazer. Esse jogo é basicamente tu ir pra frente, pra trás, pro lado e pro outro e apertar X e quadrado, né? Ele é um pouco difícil em algumas fases. Tem umas fases que é bem difícil. Começando aqui então na água, né? Na praia. Apertando o quadrado, tu quebra as coisas, ó. E X ele pula. Então é basicamente isso, o quadrado ou o X. Então vamos pra frente. Naqueles bichos ali a gente... Eita! Já morrei de primeira? Tá, vamos de novo. Temos 5 vidas, né? Então vamos ir até ali, ó. E já ir apertando já o quadrado pra matar. Aqui a gente pula. Vamos ver o que temos aqui. Essa tábua aí é tipo um gorgumelo do Super Mario, sabe? Se tu ser encostado por algum bicho, né? Tu vai ganhar aí um extra, vamos dizer assim. Uma vida extra. Então vamos lá. A gente quebra aqui. É bom quebrar todas as caixas pra pegar essas maçãs. Porque a cada 100 maçãs vale uma vida, né? Então pra gente que tá indo, a gente precisa pegar bastante. Aqui tem mais uma tabunha. E aí como tu já tem uma tabunha ali, que eu não sei o nome disso daí. Tu ganha um extra ali, né? Ó, ganhei mais uma vida. Vamos subindo aqui. Maçã. É maçã ou é laranja? Que fruta é essa, será? Deixa aqui nos comentários aqui que fruta é essa. Que ano que você jogou esse jogo aqui, tu lembra? Eu lembro que foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Da Playstation. Porque, convenhamos, né? Ó, agora eu peguei tipo um especial que eu posso tá encostando em qualquer bicho. É tipo uma estrela do Super Mario, né? Que eu posso tá encostando em qualquer bicho e coisa. Que automático ele já, ele já, ele já quebra, já mata. Dois caminhos, esquerda e direita. Eu vou sempre pela esquerda aqui. É, convenhamos, voltando ao assunto ali. Eu particularmente joguei muito esse jogo aqui. Porque é um dos poucos jogos bons da Playstation, né? Não, não tem muitos jogos assim. Nossa! Esse jogo é realmente top. E passamos de fase. Três minutinhos e a gente conseguiu passar já de cara. Esse jogo revolucionou os videogames na época, né? Porque é um dos jogos em 3D. A Playstation, ela vem justamente pra revolucionar, né? Ah, no 3D. E esse jogo foi lançado só pro Playstation. Ela não foi lançado pro Nintendo 64. E o Nintendo 64 era o videogame da Nintendo. Que concorria direto com a Playstation. Temos aqui uma TNT. Oh, bosta. Ah, é que eu tô com a... Eu tô com o especial, então tudo que eu encostar não me atinge. Tá aí. E aí, agora sim, agora eu não tô mais com o especial. Então eu não posso bater naquele TNT. Eita. Aqueles bichos lá, eu tenho que pular e... E apertar quadrado pra... Eu tô jogando um emulador de Playstation. Um dos melhores emuladores que eu já vi de Playstation, tá? Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o nome do emulador. Ai. Achei que eu ia cair no buraco. Porque eu não peguei embalo. Eita, volta. Eu não morri porque eu tava com a tabuinha, aliás. Eita. Ó, agora acabou minha tábua. Agora sim, ó. Checkpoint. Agora, se eu morrer, eu começo daqui. Eu adoro quebrar essas caixas aqui, ó. Eu acho muito legal. Se tivesse um joguinho pra quebrar só caixas, eu ia adorar muito. A cada três símbolos daquele negocinho ali que a gente pegou, tipo um card, a gente vai pro especial. E no especial a gente pode tá pegando bastante frutas, que vale uma vida, né? Aê. Vamos quebrar aqui. Esse jogo não foi lançado pro Nintendo 64. Não sei o porquê. E... Ó. Três. Agora vamos pro especial, tá? É um bônus. Se tu morrer aqui no bônus, não vai acontecer nada. É um bônus que tu vem de ladinho aqui, ó. Quanto mais tu ir, mais tu consegue pegar vida, moeda, no caso, fruta, né? E temos o password, ó. Se a gente souber um password aqui, é... Tu meio que ganha... Tu meio que ganha... Deixa eu ver. Tá, mas eu... Vou continuar. Salvou. Eu não entendi ele. Ali, eu acho que era pra salvar no memory card, como isso aqui é um emulador de Playstation. E na época tu podia salvar nos memory cards, né? Não tinha o salvamento automático. Igual tem hoje nos jogos, nos consoles, né? Antigamente tu tinha que ir e tu só podia jogar em... Ah, tu só podia salvar em certo... Ai, bosta. Tu só podia salvar em certo ponto, né? Neste caso aqui, salvou... Meu Deus. Ó, neste caso aqui tá salvo num checkpoint. Tá, o checkpoint... Existe... Caramba. Vamos chegar próximo. Seis vidas. Ah, já perdi. Eu tinha muita vida. Agora sim. Tá, aqui a gente... Calcula. Volta um pouquinho. Pra pegar embalo. Tá, esse aqui, ó... É barbado, ó. Abriu lá. Espera. Agora vai, ó. Quando as rodas estiverem bem no meio... Olha, tá aqui pra nos passar já, ó. Passamos. Quando a roda estiver bem no meio, é onde tu tem que pular. Luan de Gimap. Ele é um pouquinho lento... Ah... Pra trocar de cenário, né? Pra... Pra sair do mapa, pro jogo. Demora muito pra carregar. Isso que é um emulador. Imagina... Ah... No CDzinho. Que tinha que ler o CD. Vamos lá, então. Fase 3. Lembrando que se tu morrer todas as tuas vidas... Tu dá game over e tu volta desde o começo. Então... Isso era muito chato naquela época. Então, pra te virar um jogo do Playstation 1... Era difícil pra caramba. Hoje eu tô no emulador, que eu posso tá... Apertando o ESC aqui, ó. E eu tenho a opção aqui de salvar o game, ó. Então, vou ali salvar. Salvo num slot. E aí... Se der game over, eu só vou ali, boto o load. E vai começar dessa tela aqui mesmo. É a tecnologia, né? A tecnologia nos favorecendo aí. Essa fase aqui... Ela não é difícil. Ela é de lado, ó. Aí. O problema é tu... Tu conseguir cair... É estilo Donkey Kong, lembra? Da Nintendo. Aí. E eu tô preso numa fase aqui. Eu tô preso numa fase lá na frente. Que tem que pular. Tem que pular ali de caixa em caixa. E esse jogo aqui, ó. Em 2D. Indo pro lado e pro outro. É muito legal. Eu acho que a Nintendo deveria desenvolver um Super Mario moderno. Nessas condições aqui, ó. Pra te jogar até mesmo no controle. Indo pro lado. Na mesma jogabilidade do Super Mario World. Porém, moderno. Com os gráficos. Com o filmezinho. Com dublagem, né? Eu acho que seria um jogo muito foda. Se eles refizessem o Super Mario World. Nas tecnologias de hoje. Uma animação 3D. Eita bosta. Que eu acho que ficaria muito top. Na minha opinião. Porque tem muitos jogos que a gente joga, né? Com a câmera mais lateral, assim. E o jogo são bons. Ó, subi de primeira. E os jogos são bons. Então, por que não fazer um jogo que foi sucesso. De um... De um... De um console antigo, né? E aí, por que não refazer ele? Pra... Pra esses consoles novos. Playstation 5 tá aí, né? Playstation 5 tá aí. Tudo... Imagina, pode acrescentar todas as fases. Dos três primeiros games do Super Mario. Isso seria muito bom. Eita. Eita. Não. Aqui. Aqui. É que eu tô no anal... Eu tô no analógico. Daí no analógico, às vezes ele... Ele se perde. Como esse jogo, ele... Ele... Além de ser em 2D, né? Vamos dizer assim. Câmera lateral. Tu pode ir pra lá e pra cá, ó. Ele tem um pequeno espaço pra ir pra lá e pra cá. E aí é ruim. Deveria ter só a opção de ir pra lá e pra lá, ó. Entendeu? E aí, então... Por isso que, às vezes, é... Ruizinho. Quando ela se preparar pra dar, ali, ó. Quando descer, eu vou, ó. E, ó. Aí eu vou, ó. E o macaquinho aqui. Toma. Eu falei que essa fase, ela não era difícil. E realmente, ela não é difícil. Só que eu que tô... Dando umas rachadas. Ah, não era... Me ter quebrado. Deixa eu ver se eu consigo pegar ali. Ah, peguei. Era pra mim ter subido nas caixas pra mim... Ó, lá em cima tem um negócio pra subir, ó. Ah, essas partes aqui é difícil, ó. Eu tenho que pular, apertar... Quadrado. Pra mim poder liberar temporariamente aqui, ó. Ai. Ó, gravei aqui em cima. Milagre, que eu fui de primeira. E esse macaco aqui tem que cuidar que ele te joga longe. É, ali eu não vou conseguir pegar, ó. E aqui temos um... Uma planta carnívora. Vamos esperar esses negocinhos subirem aqui. Pegamos já dois, ó. Mais um, a gente vai ganhar um bônus. E, ó... Ó, temos cinco vidas e temos duas coisinhas. Eita. Ah, esse carinha não nos mata, mas ele nos joga longe, ó. Então, aí quando ele se abaixar, tem que dar, ó. Então, às vezes, tem que cuidar que se ele te jogar pra fora do negócio... Ó, mais uma vida. Tá bom. Subida é mais lenta, né? Tá. Ai, o que que eu falei? O que que eu falei? Aí, ó. Tem que esperar... Tem que esperar ele vir e aí tu pula. Ai... Que boca aberta. Tá, vamos lá. Essa já é um pouquinho mais... Tá, já é um pouquinho mais demorada. Sendo que tem outras fases bem mais difíceis que essa aí. Tem uma... Vamos esperar. Tem umas fases bem mais difíceis. Aqui, tinha uma vida. Agora não tem mais, né? Aqui, agora a gente tem que cuidar aqui, ó. Ah, não é aqui. Ai. É aqui, né? Aqui resbala. Ai, tem mais um fogo ainda. Tem mais um fogo ali que tem que cuidar. Ó, vamos pro especial lá. Pegar mais uma vida. Né? Isso é bom. O especial é todo de lado, ó. Então, só tem que vir... Ó, tem um TNT ali, tá vendo? Ó, então tem que cuidar pra não explodir aquele TNT lá. Aqui tu pula, ele vai pegando... Ai. Ai, morri, mas eu peguei vida, hein? Eu morri, mas eu peguei vida. Tá bom. Não vai comer minha vida, porque é um especial. Então... Vamos esperar aqui. Parece. E... Passamos mais uma fase. Consegui pegar mais uma vida ali, hein? Tá bom. E aí? O que que você achou desse jogo aqui? Você gostava desse jogo? Tinha paciência pra jogar? Até onde você foi nesse jogo aqui? Ah, esse aqui agora é bem legal, ó. Esse aqui, em vez de tu correr pra frente ou pro lado... Tu corre pra cá. E... E esse aqui tem que cuidar que caem umas bolas ali. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil porque... Por causa que a câmera é pra cá. Então... Ó, e lá vem a pedra, ó. É meio que... Os jogos de hoje, assim... Fizeram a jogabilidade assim. Por exemplo, Tomb Raider. Tomb Raider tem umas partes que é assim. Ah... Que tu corre pra cá. Tem que correr de alguma coisa. Agora... Agora é difícil. A segunda pedra é sempre difícil. A segunda pedra, ó. Tem essas cerquinhas aqui, ó. Ai. Viu? Porque tu não consegue ver ali a pedra. A cerquinha direito. E aí, então... Tu tem que deixar quase bater na cerca. Pra depois tu... Pra depois tu pular. Se tu pular um pouquinho antes, ele já pula... É igual o... Atletismo, né? Que tem que ir correndo e pular daquelas barreiras. Se tu pula uns milímetros antes, tu já cai. Então, tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Eu trago muito jogo de nostalgia aqui, né? Eu trouxe Super Mario World, Super Mario Kart, Tony Hawk's 1 e 2. Tem vários vídeos antigos, assim... Antigo não. Vídeos atuais de jogos antigos, né? Então, se você curte... Dá uma relembrada... Dá uma relembrada nos jogos... É... Não custa nada você vir aqui no meu canal... Procurar os... As minhas gameplay aqui. Que tá bem divertida, né? Tá bem divertida... Eu tomando sufoco, né? Normal, né? Pra passar. Que parece ser fácil, mas às vezes não é. Aqui é só tu botar pra baixo. Tá, agora vamos... Vamos acessar essa fase aqui, senão vai dar game over. E aí, se der game over... Aí todo o meu progresso... Agora vai. Agora se erra. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco. Aê! Agora sim, agora tem aqui um progresso, né? Pra salvar. Se eu morrer, eu já vou tá aqui. Mas agora... Agora... Tu acha que vai ficar fácil? Vai ficar mais difícil ainda. Porque agora tem isso aqui, ó. Pra te... Pular. Pode ver que eu não tô nem conseguindo... Falar direito. Porque agora a coisa complicou. Ai, a bola parece que tá se aproximando. Ai, a bola parece que tá se aproximando. Ah, garoto! A parte mais difícil é o paciente primeiro. Que loucura, né? Pra te ver. E eu com a mão suando aqui já. Que loucura. Pressione X. E lá vai nós pra próxima fase. Vamos ver quantas vidas eu tô. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. É, aqui não dá pra ver. Vamos ver quantas vidas. É upstream. Ou seja, sobe. Ah, essa aqui tu tem que ir num tronco, ó. Então, vamos lá. Essa aqui é legal. Essa aqui tem que ter paciência, cuidado. Dá até pra passar de primeira. Porém, tu tem que cuidar. Isso aqui não afunda, ó. Mas tem uns peixes aqui, ó. Ali, ó. O peixe. Aí tem que cuidar com aqueles peixes ali. E lá tem a folha que vai pra lá. E vem pra cá, ó. Então. Lá vem a folha. A gente sobe. Espera aí a folha lá. E vai. Agora. Vamos ver se tem peixe aqui. Lá, o peixe tá lá, ó. Tá vendo, ó. Acabei de encostar no peixe. Só que eu tinha uma imunidade ali. Aí. Tá. Agora vamos esperar aquela folha. Ó, o peixe passou aqui, ó. Então. E ó, o TNT lá. Ó, o TNT. Eu não posso... Talvez tem peixe. Não tem. Duas. Mais uma com especial. Ó, tem o peixe bem no meio do tronco ali. Tá vendo, ó. Vamos aí. Aí tu bota pra frente aqui. Vamos. Vamos. Aí. Quando tu... Quando tu... Tu aperta pra pular ali. Pra ele ir de um lugar pro outro ali, né. De uma folha pra outra. Tu tem que botar um pouquinho pra frente. Pra depois dar o segundo pulo. Porque se tu já pular ali. Já apertar o X. Tu vai pular antes. E aí tu vai te complicar, ó. Passou o peixe. Fechou lá. Passou o peixe. Fechou. Agora vai. Viu? É só tu olhar mais ou menos ali. Como é que é a... A programação do jogo. Ó, agora ali, ó. Fechou. É só um que fecha. Então vamos lá. Ai. Eu esperei demais, hein. Vamos pro especial aqui. Tentar ganhar uma vida. Vamos tentar ganhar uma vida aqui. A vida aqui é só tu ir de lado, ó. Ai. Dá até pra mim ali, ó. Mas eu não vou. Não vou. Ó, duas vidas, hein. Duas vidas. Coisa boa. Tá bom. Imagina. Daqui a pouco a gente... 11% completado já do jogo. Ou seja, tem bastante coisa ainda pra fazer no jogo. Tá salvando. Né? Ele salva num... Num memory card. Jogo salvo para o cartão de memória do Crash. Modo 1. Aqui ele tá salvando automático o progresso, ó. Mas se der game over aqui, não tem como tu abrir ali. Aqui a gente tem que ir... Ter cuidado, porque agora a planta ela se mexe além de um lado pro outro, ó. Eu vou deixar a planta ir até lá e voltar. Quando ela voltar aqui, eu não preciso nem pular, ó. Eu só boto pro lado, ó. Viu, ó. Fechou lá. Ó. Agora, fechou. Eu vou, ó. E passamos de fase. De primeira. É de primeira, né. Eu não morri nessa, né. Essa, se eu não me engano, eu não morri nessa. Isso é bem legal. Tá bom o jogo, hein. Tá bem legal o jogo. Vamos apertar X. Passei de primeira. Tá bom. Tô ficando craque nesse jogo aqui, hein. Vamos jogar mais uma? Vamos mais uma, então. Eu acho que essa é a... Não, essa acho que não é a tão difícil. Tem uma que eu tô trancado, que é muito difícil. Por causa do meu controle aqui. Meu controlezinha paralelo. Aí tu aperta demais o X. Ah, o chefão. Esse aqui é o chefão, ó. O que nós temos que fazer, ó. Se esquivar. Ó, ele vai começar a girar agora. A gente pula. Eita. E agora a gente... Morri? Ah, esse... Esse é o chefão, ó. Então... Eita. Ah, eu tenho que pular na cabeça dele. Foi. Foi. Eita. Dois. Mais um. Uma. Duas. Três. Eita. Sai daqui. E pum. Pulei nele. Matamos o chefão. Matei o chefão e morri? Ah, não acredito que o chefão caiu em cima de mim. Uma. Tá. Uma. Duas. Três. Tá. Uma. Duas. Três. Quatro. Ó. Matamos ele. Ah, agora sim. Ah, não precisava esperar ele dar o... O coisa. Era só pular em cima dele mesmo. O chefãozinho não é tão difícil, mas perdi uma vida ali naquele chefão. Perdi meu tempo naquele chefão ali. Vou jogar mais uma então. Mais cinco minutinhos de jogo. Aí dou uma encerrada aqui no vídeo. Pro vídeo não ficar tão longo assim. E se você quiser uma série desse vídeo aqui. Você tem que deixar aqui nos comentários. Pra mim tá fazendo a série desse vídeo aqui. Essa fase é um pouco difícil. Porque tem essas coisas aqui que giram. Vamos pegar a plaquinha aqui. Vai lá. Vamos esperar, ó. Quando eu vim aqui, a gente vai. Tem que ter paciência ali. Ó, tem uma coisa aqui em cima. Tá. Quando se cruzar no meio, a gente vai, ó. Aí, pegamos uma vida aqui. Nove vidas, hein. Não, vamos esperar. Agora sim. Checkpoint. Agora. Tinha um jogo antigo que eu jogava. Que falava, checkpoint. E aí, toda vez que tu chegava no checkpoint. Falava, checkpoint. Tô quase tentando me lembrar qual é o game. Mas não tô conseguindo. Ah, esse aqui tu... Eita. Tem um... Ah, vai explodir. Ai, vai explodir. Eu esqueci do... Quanto bate no TNT lá. Ele... Ele começa a te avisar que vai explodir. Três, dois, um e... Entendeu? Olha ali. Pra dificultar o jogo, o negócio se mexe ainda, ó. Que loucura, né? Ó, mais um. A gente vai pro especial. E tomara que no especial lá tenha... Duas, três vidas. Sei lá. Ai. Sabia que eu ia morrer. Eu não esperei o negócio ficar... Centralizado. Tem que esperar centralizar, ó. Quando centralizar, tu vai, ó. Vai. Viu? Ó. Quando centralizar lá, tu vai, ó. Foi. Tá vendo? Se não centralizar, tu não vai conseguir ir. Então, vamos lá. Vou descentralizar. Agora eu vou ir, ó. Centralizar lá. Agora tu vai, ó. Espera centralizar lá. Se mexe aqui, se mexe lá, ó. Centralizou. Agora vai. Essa plaquinha é sempre boa. O bom que isso aqui não cai, né? Eu acabei de falar. O bom que isso aqui não cai e caiu. Não acredito nisso. Ah, tá. Não acredito nisso. Por que que eu fui abrir minha boca? O bom que isso aqui não cai. Esses verdes não caem. Os outros caem. Tá, vamos lá de novo. Ah, eu tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Centralizou. Que loucura. Ai. Era pra ter pulado bem no meio ali, ó. E eu pulei mais lá pro canto. Cinco vidas. Meu Deus. Eu tava indo tão bem. E esse aqui, tu não pode mexer a câmera. Então, a câmera, às vezes, te atrapalha muito. Vamos esperar centralizar. Centraliza. Agora. Centralizou. Vai. Tá. Esse não cai, né? Centraliza. Aí. Centraliza. Agora vai. Tá. Agora eu vou passar esse aqui. Né? Vamos esperar vir um negocinho aqui. Ai. Uh. Tô tenso. Agora eu comecei a ficar tenso. Agora eu comecei a ficar tenso no negócio. E aqui já... Já tô indo. Ah. Esse aqui cai, ó. Então, esse aqui tem que cuidar, ó. E olha lá. Eu tenho que pular ali. E pular lá. Então, quando o negócio estiver fechando, eu vou, ó. Aê, garoto. Vamos para o especial. Vamos ganhar umas duas, três vidas, ó. Vamos ver quantas vidas eu vou ganhar. Ai. Cai. Cai. Não peguei uma vida. Não morri, né? Porque é especial. Mas, ah... Não peguei uma vida. Que loucura. Olha só. Esse aqui são três lá. Tá vendo? Ah, eu não vi o bicho. Não vi o bicho. Tá, esse aqui dá para ficar aqui. Ai, não acredito. Ah, o bom que ele já salvou ali, né? O bom que ele já salvou ali, né? Aê. Passamos de fase. Pegamos uma vida aqui no finalzinho, pelo menos. E essa foi difícil. Essa foi difícil. Morri umas três, quatro vezes aí. Mas, conseguimos. Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe aquele like. Deixe aqui nos comentários. Se você quer uma série desse jogo aqui. Que eu possa estar fazendo aí uma série desse jogo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.